Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind, Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema Rompendo o Ciclo Vicioso, um novo caminho para o nosso vale. Bom dia, Gustavo. Tudo bem, Rita? Bom dia. Bom dia, Elis. Prazer de volta aqui contigo. Bom dia, Bruno. O Bruno já estava comentando aqui que conhece a história que eu vou contar aqui, do mito de Sísifo. Bom dia, queridos ouvintes. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu gosto de buscar algumas histórias na mitologia, algumas inspirações na filosofia e também assuntos contemporâneos pautados na ciência. E em alguns momentos as três coisas são convergentes. Se busca lá um debate, algum questionamento na história mitológica, depois a filosofia acaba abordando, depois a ciência vem e comprova como alguma coisa que efetivamente tem sentido. E a história que eu trago hoje é uma história da mitologia grega de um ser chamado Sísifo, que ele era conhecido por sua inteligência, por sua astúcia, e ele era tão inteligente, segundo a mitologia grega, mas tão inteligente que ele conseguiu lograr a morte. Ele conseguiu enganar a morte. E no momento que ele enganou a morte, ele tornou o ser humano, o ser humano que era mortal, ele tornou ele imortal. E aí tu imagina o poder que tinha uma pessoa que não morria nunca. E aí os deuses gregos começaram a ficar pé da vida com o Sísifo, que conseguiu lograr a morte. Tu imagina? Porque o ser humano teria um poder tão grande quanto o dos deuses, né? E aí o que aconteceu? Imediatamente descobriram o que que Sísifo tinha feito, e aí os deuses se reuniram e deram uma punição para Sísifo. Qual foi a punição? A punição foi a eterna maldição. Mas como ele teria uma vida eternamente amaldiçoada, se ele era um ser inteligente, né? Eles deram uma tarefa para Sísifo, que era rolar uma pedra até o ponto mais alto da montanha. Só que o Sísifo não sabia que existia essa maldição. E aí o que acabou acontecendo? A pedra sempre voltava para a base da montanha. Ou seja, Sísifo se esforçava para colocar a pedra no ponto mais alto da montanha. E quando ele estava quase conseguindo, o que acontecia com a pedra? Ela rolava de novo para a base da montanha. E lá ia de novo o Sísifo fazer todo o esforço novamente para colocar a pedra lá em cima. E mais uma vez, quando ele estava quase conseguindo, a pedra rolava morro abaixo. E essa história, ela diz muito sobre nós. Em alguns momentos, algumas pessoas também se deparam com esse complexo, né? Que é o complexo de Sísifo, que é bem conhecido. Que é o quê? Aquela pessoa que muitas vezes se esforça, se dedica muito e quando está prestes a conseguir conquistar algo, um objetivo, ela mesma se boicota, às vezes, de forma inconsciente e coloca tudo a perder. Ou até mesmo uma cidade, uma empresa. Às vezes uma empresa, ela está prestes a conseguir chegar num patamar interessante e ela se depara com uma armadilha que ela percebe que todo o esforço acaba sendo em vão e ela não consegue se desvencilhar daquela armadilha. Em alguns momentos, um boicote de uma mentalidade de um empresário que diz Ah, nós não precisamos crescer. Isso é uma armadilha. Pode simbolizar um complexo. Ao mesmo tempo que uma pessoa também, ela... Daqui um pouco, ela... Eu vou tomar uma decisão importante na minha vida, que vai ser um ponto de inflexão na minha jornada, mas a pessoa opta por não tomar a decisão. Ela simplesmente deixa passar as oportunidades da vida por não identificar quais são as armadilhas por trás. E o nosso vale, talvez, esteja se deparando com uma situação semelhante. Por quê? Qual é a adversidade que nós temos aqui? Nós temos um rio, o leito do rio, que passa aqui. Nós sabemos que as cheias são recorrentes aqui no nosso vale. Nós tivemos uma cheia grande em setembro, quando as pessoas estavam com tudo organizado, ou quase tudo organizado, limpeza feita, os móveis, reinstalando os móveis. Veio a cheia de maio, né? E aí pode a pessoa cair no mesmo desânimo de sísifo, que é ficar com aquela sensação de que todo esforço acaba sendo em vão. Quando a gente transita por onde pega a água, a gente costuma escutar a pessoa dizendo cara, não aguento mais limpar, não aguento mais tirar as coisas, né? Então, em algum momento, nós precisamos tomar uma decisão importante para fazer com que o nosso vale pare de sofrer com essa armadilha que pode ser simbolizado pelo complexo de sísifo, né? É uma reflexão interessante para a nossa cidade, mas também para o nosso estado, também para as nossas empresas, também para os nossos relacionamentos familiares. Quais são as armadilhas que nos impedem de colocar a pedra no ponto mais alto do morro e parar de sofrer, né? Com o esforço em vão. Essa é a reflexão. A partir disso, Gustavo Bozzetti, o que a gente pode, de atitudes, o que a gente pode fazer? A gente está identificando já isso aqui no Vale do Itacoari, né? Setembro, novembro, maio, é um constante recomeço, recomeço. Muitas empresas, talvez, mudando de endereço, mudando de cidades, né? Muitas famílias até saindo de algumas cidades do Vale do Itacoari. O que a gente pode fazer? Esse é o ponto, né, Elis? E queridos ouvintes, esse é o ponto. Será que vale a pena reconstruir, fazer todo o esforço e colocar a nossa casa, a nossa empresa no lugar que frequentemente pega água? É uma reflexão. Eu estava com um trabalho em Teutônia, em meio às cheias de maio, e a gente ouviu falar que tinha algumas famílias chegando diariamente na cidade de Teutônia. São pessoas que decidiram migrar. Então, isso tudo acaba gerando efeito migratório. Como nós resolvemos isso? A primeira coisa é ter um bom planejamento. Um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? É pensar antes de agir, para que as nossas ações sejam bem direcionadas. A nossa cidade precisa fazer um planejamento novo de infraestrutura. Ao mesmo tempo que algumas soluções não podem mais ser entregues do jeito que eram antes. A parte de infraestrutura que é direcionada para um lugar, talvez ela tenha que ser repensada. Quem sabe se construam parques. Aí o poder público precisa fazer esse movimento. Isso falando a título de cidade, no nosso vale. Tem um bom planejamento, tem uma mobilização da comunidade também, para que não voltem para esses lugares, ou que ocupem alguns outros lugares que sejam mais satisfatórios. E, normalmente, quando a pessoa não tem um plano muito claro na sua mente, a tendência é que ela faça, cumpra com aquilo que ela sempre fez. Ela vai voltar para o lugar onde ela sempre esteve. Então, é preciso ter um novo plano. E, lógico, precisa de recurso para isso. E o recurso também precisa vir de um bom projeto. Quando tem um bom projeto, o recurso vem. Quando não tem projeto, o recurso não vem. Então, como é que as pessoas vão disponibilizar o recurso para um projeto que não existe? Então, tudo isso é fundamental. Nas nossas empresas, como nós podemos fugir do complexo decisivo? Verificando os processos que nós temos dentro da nossa organização. Qual é o procedimento orientado para o resultado ideal? Nós estamos com ele bem desenhado? As pessoas que executarem esse processo vão conseguir chegar no resultado satisfatório? Quem são as pessoas que estão cumprindo esses processos? Em que nível estão as pessoas? Não se constrói uma empresa nota 10 com pessoas nota 5, por exemplo. Será que as pessoas que estão ocupando as funções dentro das empresas não são o complexo decisivo? Não são elas a própria armadilha da operação? Outro dia, eu tinha uma grande empresa que nós estávamos atendendo, com mais de 3 mil funcionários, e eles se depararam com uma resistência na implementação de um novo software. Por quem? Por profissionais que já tinham 20, 30 anos de casa que estavam resistindo. Então, a armadilha de colocar a pedra lá em cima do morro talvez fossem os funcionários mais longevos. Então, tem que se fazer... Não estou dizendo que tem que demitir o funcionário. Não, tem que fazer um trabalho para que ele se conscientize sobre a importância do novo software. E também trazer ferramentas tecnológicas que possam viabilizar que tudo isso aconteça. E na vida humana, no ser humano. O ser humano é o autoconhecimento. Não foge muito disso. Quais são as armadilhas que nos impedem de prosperar? E quando a gente consegue identificar qual é a armadilha, a gente consegue combater, enfrentar essa fragilidade e tornar aquele vício uma virtude. Então, mais ou menos por aí é o caminho. Não existe resposta fácil para pergunta difícil, e para situação difícil. Não existe solução fácil para problema. Tem que tomar cuidado para não tomar nenhuma decisão impetuosa nesse momento que a gente se arrependa no futuro. Mas sem sombra de dúvidas, Rita, as pessoas que estão mais lúcidas nesse momento podem ajudar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E todos nós. Pode ser que hoje eu esteja super bem. Eu estou falando de bem mesmo. Pode ser que hoje eu esteja super bem. Pode ser que amanhã eu não esteja tão bem. Então, quem são as pessoas a quem eu posso recorrer? Quem pode me ajudar a segurar na minha mão e contribuir com essa passagem? Não se faz sozinho a travessia de uma vida. Em algum momento nós precisamos segurar na mão de alguém para atravessar aquela diversidade juntos. Então, tem terapia, tem terapeutas, tem formações. Nós temos várias formações dentro da nossa escola de negócios. Tem outras formações, tantas. Tem grupos que podem auxiliar. Tem decisões que devem ser colegiadas e bem pensadas. Então, são formas de a gente enfrentar essas adversidades que vão surgindo. Mas tudo passa. É importante deixar claro. As adversidades ficam para trás e ali na frente a gente já vai estar vivendo novamente no paraíso. Muito bom. São ciclos, né? Ciclos. E as fases mais complicadas, as fases melhores. Exatamente. Tudo passa. Tudo passa. São ciclos. A vida é cíclica. Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Então, a vida é cíclica. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Sempre com ótimas reflexões. O Gustavo vai falando e a gente vai pensando. E as histórias vão vindo na cabeça da gente. Cada um colocando em algum ponto da sua vida essas reflexões. Bem legal. O Gustavo Bozetti. Obrigado.